O casal morreu após um acidente na MGC 265, em Muriaé, na Zona da Mata. Eles estavam em uma moto que foi atingida por um carro. As informações com a nossa repórter Letícia Reis. Balança aí. Milton Lúcio Gonçalves, de 39 anos, era quem pilotava a moto. A esposa dele, Ana Cláudia Gonçalves, de 43, estava na garupa. O casal morreu em um acidente no fim da tarde desta segunda-feira, na MGC 265, em Muriaé. A moto que eles estavam seguia sentido Muriaé, quando foi atingida por um carro que estava na pista contrária. A motorista do carro teve ferimentos leves. De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora do carro, de 30 anos, contou aos policiais que chovia no momento do acidente. Ela disse que seguia sentido Muriaé, quando o carro dela a coaplanou em uma curva, atingiu a moto e ainda bateu em uma árvore. O corpo de bombeiros foi chamado para atender a ocorrência, mas as vítimas já haviam sido levadas para o Hospital São Paulo, em Muriaé. Os ocupantes da motocicleta estavam em estado de saúde mais grave. A condutora do FIT1 teve ferimentos leves na face. O condutor da motocicleta estava inconsciente. Foi entubado no próprio local da ocorrência pela equipe da Unidade Esporte Avançado, SAMU. Foi feito acesso venoso. Foi removido para a ambulância. Milton foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. A esposa dele foi levada para o Hospital São Paulo e passou por cirurgia e morreu na manhã desta terça-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista do carro foi medicada e liberada. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Milton não tinha carteira de habilitação. A moto e o carro foram levados para um pátio em Muriaé. O sargento do Corpo de Bombeiros orienta os condutores sobre como evitar acidentes nas rodovias. A gente pede às pessoas que, durante o deslocamento da rodovia, principalmente nesse período de pandemia, em que o fluxo de veículos está muito reduzido, a viagem pode se tornar monótona e às vezes induz o sono às pessoas. Rodovias como essa, de Muriaé para Miraí, que não tem acostamento, em situações de chuva, o cuidado tem que ser redobrado, porque não há área de escape para se evitar acidente. Então a gente pede e solicita às pessoas a atenção redobrada.